Nessa aula eu preparei 12 exercícios resolvidos de determinantes. Por fim, aquelas solicitações de praxe, né? Não deixe de curtir esse vídeo, divulgar para os seus colegas e se inscrever no canal, beleza? Começando a nossa aula aí de exercícios de determinante com três exercícios muito tranquilos, né? Na verdade, todos eles aqui, ó, estão numa lista e você consegue ter acesso a essa lista clicando aqui no comentário, que tá pinado, tá? Vai lá no Google Drive, tá lá a lista de determinantes, bacana? Então eu peguei três itens do exercício número um pra gente calcular, determinante matriz de ordem 2, sossegado, beleza? Mas é sempre bom dar uma recordada, bacana. O que eu vou fazer com matriz, aliás, com determinante matriz de ordem 2? Vou multiplicar os elementos a diagonal principal. A diagonal principal é essa aqui. A posição de linha e a posição de coluna desses dois caras são iguais. Esse aqui é o A11 e esse aqui é o A22, se essa matriz for chamada de A, certo? Então eu vou pegar 9 vezes 5, menos, esse menos, vou até colocar em vermelho, porque ele é o menos que vem da fórmula de cálculo de determinante matriz de ordem 2, tá? E agora eu vou pegar o produto dos elementos a diagonal secundária, ou seja, 2 vezes menos 6. 2 vezes menos 6. Coloca parênteses pra separar sinais, hein? Aqui tem uma multiplicação, beleza? 9 vezes 5, isso aqui dá 45, isso aqui dá menos 12, né? Então eu vou fazer 45 menos, menos 12, é 45 mais 12. Você vai fazer as contas com tranquilidade, você vai chegar em 57 como resultado final do determinante dessa matriz de ordem 2, ok? Beleza, dando sequência, o mesmo raciocínio aqui nessa outra matriz, produto dos elementos de diagonal principal, então é menos 1 vezes 2 terços, ok? Esse menos é o menos da fórmula de cálculo de determinante matriz de ordem 2, agora eu vou pegar o produto dos elementos a diagonal secundária, que são esses dois aqui, 2 vezes menos 3. Lembrando que quando você tem dois sinais juntos, um de multiplicação e o outro de subtração, você coloca parênteses pra poder separar. Talvez o maior problema das pessoas aqui seja trabalhar com frações, né? Então esse menos 1 eu posso escrever como menos 1 dividido por 1, tanto faz, menos 1 dividido por 1 é menos 1, né? Beleza, menos 1 vezes 2, menos 2 sobre 1 vezes 3, 3. Na verdade esse menos aqui é menos pra todo mundo, ou seja, é o número menos 2 terços. Menos com menos vai dar mais, ok? 2 vezes 3, 6. Legal, e aí eu costumo tirar mínimo de uma forma um pouco diferente que o pessoal costuma trabalhar, tá bom? Eu vou olhar pra esse 6 aqui, no lugar dele, vou colocar 18 dividido por 3. Por que que eu coloquei 18 dividido por 3 no lugar do 6? Lembrando que esse cara aqui é 6, né? Então no lugar do 6 eu coloquei 18 dividido por 3. Porque eu quero o denominador 3, ó. Eu só consigo somar essas duas frações se o denominador, se aqui já é 3, e se aqui também for 3. Então na prática eu tô tirando o mínimo, ok? Você pode fazer do seu jeito, você vai chegar no mesmo resultado. Então menos 2 mais 18 dá 16, e aí eu conservo o meu denominador, que é 3. Conclusão, o determinado dessa matriz de ordem 2, ou seja, o número associado a essa matriz de ordem 2, vale 16 sobre 3. Um cara um pouquinho maior do que 5, certo? Deixa sempre fração irredutível. Falo isso sempre pros meus alunos, tá? Deixa a fração irredutível quieta aí. Intuitivamente você sabe que é um cara um pouco maior do que 5, porque se fosse 15 por 3 daria 5, mas é 16, então quer dizer que é um cara um pouquinho maior que 5. Beleza, terceiro exemplo. Trabalhando com frações, por isso que eu trouxe esse exemplo lá da nossa folha de exercício. Produz os elementos de diagonal principal. 3 sobre 7 multiplicado por 1 terço. E aí eu coloco o menos aqui em vermelho, e pra destacar que é menos, esse menos vem da fórmula de cálculo de determinante matriz de ordem 2. Legal? Produtos elementos de diagonal secundária. Então eu vou pegar 2 quintos vezes 5, que aqui está, né? Lembrando que aqui eu tenho uma multiplicação, né? Posso escrever esse 5 como 5 sobre 1. Beleza? Tenho uma multiplicação, então eu posso simplificar esse 5 com ele mesmo. Deu 1. Posso simplificar esse 3 com esse outro 3. Porque aqui no meio eu tenho uma multiplicação. Ó, aqui sobrou 1, então 1 vezes 1 deu 1. Dividido por 7 vezes 1, aqui sobrou 1 também, né? Menos 2 vezes 1 dá 2. Aqui sobrou 1, aqui sobrou 1, ou seja, na prática deu 2, né? Bacana. E aí nós vamos usar aquele mesmo raciocínio que nós usamos ali em cima, né? Vou transformar esse 2, vou tirar mínimo na prática, tá? No lugar desse 2 que você está vendo, ó, se eu quero o denominador 7, no lugar desse 2 eu vou escrever 14 sobre 7. Vou deixar indicado aqui só pra você lembrar que 14 sobre 7 é 2. Então fiz uma pequena transformação. Beleza. 1 menos 14 dá menos 13. Faz essa conta com cuidado. Conserva o denominador 7. Menos 13 sobre 7 é o determinante, é o número associado a essa matriz de ordem 2. Legal? Então eu trouxe 3 exemplos aí bacana da nossa lista, tá aqui, tá pinado no comentário desse vídeo. Você pode acessar o Google Drive e ter acesso a essa lista e dar uma olhada. Lá está o número C, é, número, número C não, letra C, letra D e letra I. Bacana, hein? E outros exercícios mais pra você treinar. Essa lista aí já está com gabarito. Bacana? Até o nosso próximo bloco, hein? Dê uma olhada agora nesse exercício. Se você for pesquisar no YouTube, você vai pesquisar algo do tipo determinante de matriz de ordem 2 com X. Isso. É um determinante de matriz de ordem 2 onde aparece um X na jogada e X é o cara que a gente quer descobrir. Na prática, nós estamos querendo substituir no lugar do X alguém ou de repente até mais de uma pessoa, beleza? Mais de uma pessoa não, mais de um número, que faça com que o determinante aqui dentro dê 11. Tá bom? Esse é o exercício 2, letra B de bola da nossa lista. A nossa lista está aqui fixada no comentário. Você vai lá no Google Drive e pega essa lista digitada com gabarito. Tá bom? Beleza. O primeiro passo não mudou não. Determinante de matriz de ordem 2 multiplica os elementos da diagonal principal. Só que eu tenho que ter cuidado, né? Vamos colocar esses caras aqui entre parênteses pra gente não errar essa conta. Se você quiser colocar um parênteses aqui também não tem problema. Beleza. Produzir o elemento diagonal principal. Vou colocar agora em verde, tá? Pra deixar destacado que esse menos é menos do cálculo da determinante matriz de ordem 2. Agora eu vou pegar os elementos da diagonal secundária. Primeiro deles, x menos 2. Como tem um menos pra todo mundo agora não tem como fugir. Realmente tem que colocar um parênteses. Beleza? Multiplicado por 4x mais 5. Beleza. Isso tem que dar 11. Bacana? Próximo passo é fazer a distributiva, né? Fazer a distributiva e encontrar alguns termos aqui. Agora eu vou pegar x por 4x menos 2 por 4x menos 2 por 5. A gente chamava isso aí de chuveirinho quando eu dava aula em cursinho, certo? 2x vezes 3x 6x ao quadrado. Você não pode errar essa conta. 2 vezes 3 dá 6x vezes x ao quadrado. Menos 1 vezes 2x ou 2x menos 1. Menos 2x. Bacana? Deixa o menos aqui que é o menos da fórmula e vai calcular isso aqui com muito cuidado. Eu vou colocar um parênteses aqui que eu sei que esse menos que está aqui antes é menos pra todo o resultado desse produto. Você tem dois termos multiplicados por outros dois termos. Você vai encontrar quatro termos aqui. Só que você tem que trocar o sinal de todo mundo. Tem que ter muito cuidado nessa conta, certo? x vezes 4x 4x ao quadrado. x vezes 5 5x. Beleza. Com o x acabou. Agora menos 2. Menos 2 vezes 4x menos 8x. Menos 2 vezes 5 menos 10. Isso tudo tem que dar 11. Bacana. 6x ao quadrado menos 2x. Agora eu vou fazer o jogo de sinal pra cada um desses termos. Vou trocar o sinal dessa turma toda. Se você quisesse, inclusive, fazer essa conta antes aqui, ó. 5x menos 8x. Não tem problema. Eu já tô no embalo. Vou só trocar o sinal dessa turma toda. Menos 4x ao quadrado. Menos 5x. Mais 8x. Mais 10. Igual a 11. Bacana? Redução de termos semelhantes, ó. Um termo com x ao quadrado. Outro termo com x ao quadrado. Menos 2x. Menos 5x. 8x. Certo? Vou olhar esses caras que tão com a paradinha em verde aqui pra baixo. 6x ao quadrado menos 4x ao quadrado. 2x ao quadrado. Agora eu vou pegar essa galera que tá com a parte verde pra cima. São termos semelhantes. Eu tenho que reduzir esses termos semelhantes. Ou seja, na prática eu posso somar e subtrair esses caras. Menos 2x. Menos 5x. Dá menos 7x. Menos 7x. Mais 8x. Dá 1x. positivo. Ou simplesmente x. 1x e x é a mesma coisa. Mais 10. E vou passar esse 11 pra cá. Você já percebeu que na hora que eu igualo a zero eu tô com uma equação de segundo grau. Só que aqui eu ainda tenho que reduzir esses dois termos que são semelhantes aqui, ó. São os termos independentes. Então eu tenho 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. 10 menos 11 menos 1. Bacana. Agora estou de posse realmente de uma equação do segundo grau. Vamos identificar quem é quem aqui, ó. Meu A, que é o cara que acompanha x ao quadrado, vale 2. Meu B, que é o cara que acompanha x, vale 1. E meu C, que é o termo independente, vale menos 1. Bacana. Tô sabendo lá desde o meu fundamental que quando eu vou resolver uma equação de segundo grau completa, eu uso o Bhaskara. Então é isso que eu vou fazer. Quem é meu delta? B ao quadrado menos 4 A, C. Então meu delta é quem? O cara que tá fazendo o papel de B ao quadrado. De B, aliás. É 1. Menos 4 vezes. Meu A vale 2. Meu C vale menos 1. Tá bom? Então na hora que eu fizer as contas aqui, meu delta vai dar 1. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 2 vezes 1 dá 8. Opa, beleza, ó. Deu um quadrado perfeito. Na hora que eu extrair a raiz desse cara, vai dar um número inteiro. Beleza, dando sequência, lembra lá do Bhaskara? O valor de x que eu tô procurando é quem? Vamos lá. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Beleza. Então esses valores de x que eu tô procurando pode ser 2, vamos ver aí, né? É menos B, na verdade são 2, né? Menos B, ou seja, o oposto de B. O oposto de 1 menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de 9. Ó, raiz quadrada do delta. O delta eu encontrei, deu 9, que é o que a gente chama de discriminante. A raiz quadrada desse cara é 3. mais 2 vezes A, o A vale 2. 2 vezes 2, 4. E aí eu encontro dois caras. O primeiro deles é menos 1, menos 3, dá menos 4. Menos 4 dividido por 4, menos 1. Esse é um dos caras. Fechou? E agora eu vou pegar o sinal positivo. Você pode inverter a ordem. Na hora que você pegar menos 1 mais 3, vai dar 2 positivo. 2 dividido por 4. Simplifique embaixo, simplifique em cima por 2. 2 dividido por 4 nos dá, portanto, meio. Essa é a fração irredutível. Deixa na forma de fração. Legal? Pra terminar, pra você deixar claro que você entendeu que é dois valores, você coloca o conjunto de solução. Importantíssimo. o menos 1 e meio. Certo? E aí a gente convida a fazer um teste. Pega menos 1, coloca aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Calculo o determinante. Vai dar 11. Pega meio, coloca nesses mesmos lugares. Calculo o determinante. Também vai dar 11. Bacana? Lá na lista tem um outro, um pouco mais simples que esse. Dá uma olhada, é importante você resolver correr atrás. Tá bom? A gente retorna no próximo bloco. Olha só, agora nós temos um determinante a ser calculado e a matriz que eu tenho dentro desse determinante, lembrando que o determinante você consegue representar através dessas barras verticais, né? Esse determinante de matriz de ordem 3 tem uma série de métodos pra você calcular o determinante de matriz de ordem 3, ok? Eu particularmente nesse exato momento, nesse bloco da aula, eu vou resolver usando Sarri, tá? A gente escreve Sarus, mas é, leia-se no francês Sarri, tá bom? Depois eu vou resolver esse mesmo exercício usando Laplace. A minha ideia central é te provar que Laplace, depois que você aprende, visualmente, ele é bem mais elegante, meus alunos adoram esse termo, elegante. Laplace é bem mais elegante, mais econômico em termos de contas, beleza? Legal. Aqui nesse caso, calculando por Sarri, eu vou pegar essa primeira coluna e essa segunda coluna e copiar a direita do meu determinante, da matriz de ordem 3 que eu quero calcular. Primeira coluna menos 1, menos 2 e 7 está aqui. Segunda coluna 2, 3 e 2 está aqui. Detalho importante, a gente repete as duas colunas à direita do determinante e você poderia repetir a primeira linha e a segunda linha abaixo do determinante que você quer encontrar. Também dá certo, ok? Se tiver com um tempinho bacana aí, faz isso, faz isso porque você tem que encontrar o mesmo valor de determinante. Eu vou pegar aquele esquema feijão com arroz, a grande maioria das pessoas repete a primeira coluna e a segunda coluna ao resolver um determinante como esse usando regra de Sahri, ok? Legal, olha a diagonal principal e todas as paralelas à diagonal principal com exatamente três elementos, legal? Você vai perceber que só tem três, três diagonais incluindo a diagonal principal. Vamos achar o produto dessa turma. menos um vezes três dá menos três, menos três vezes quatro dá menos doze, legal. Duas vezes zero dá zero, zero vezes sete, zero. Menos três vezes menos dois dá seis positivo, vezes dois, doze. Deixa quieto, beleza? Praticamente que você fez isso, agora você vai procurar a diagonal secundária, que é essa aqui. Bacana? e todas as paralelas à diagonal secundária com exatamente três elementos. Aqui não ficou bem no rumo não, mas a ideia era que ficasse, tá bom? Vamos tentar colocar mais pra cima aqui, ó, pronto. Beleza, tem mais uma, ó, essa aqui também é paralela à diagonal secundária e tem exatamente três elementos, tá bom? Vamos multiplicar essa turma. Menos três vezes três dá menos nove, ok? Menos nove vezes sete menos sessenta e três, beleza? Bacana, menos um vezes zero vezes dois, zero, zero pra essa segunda seta que tá no miúlo, duas vezes menos dois dá menos quatro, menos quatro vezes quatro, menos dezesseis, beleza? legal, e agora? Agora o que você tem que ter em mente, né, pra matar determinada essa matriz? Primeiro você vai manter todas essas setas que estão em verde, deram esse resultado de produto, você vai manter, legal? Com os mesmos sinais. Todas aqui, ó, é diagonal secundária e paralelas à diagonal secundária com exatamente três elementos, você vai trocar o sinal, certo? E eu vou colocar, fazer questão de tirar aqui, ó, colocar em vermelho, fica positivo, fica mais sessenta e três, aqui era menos dezesseis, fica mais dezesseis. Se eu tivesse alguém positivo, zero fica, é neutro, né? Se eu tivesse alguém positivo, eu ia apagar o sinal positivo ou ia acrescentar um sinal negativo. A ideia toda é trocar o sinal dessa turma. Aqui no zero eu não troquei porque o zero é neutro. A partir do momento que você fez isso, você vai somar essa galera toda que tá na linha aqui, que é o resultado desses produtos. Beleza? Então vamos fazer isso. Ó, menos doze mais doze dá zero. Acabou. Então na prática eu vou somar sessenta e três com dezesseis. Isso nos dá setenta e nove e setenta e nove é o determinante dessa matriz de ordem três usando regra de Sari, tá? Eu particularmente não gosto muito dessa bagunça não, acho muitíssimo desorganizado, ok, mas tem gente que gosta, beleza. É uma das formas de você resolver determinante matriz de ordem três, existem outras, Jacobi e por aí vai, nem lembro mais o nome, porque a gente usa tanto Sari e Laplace, mas tem outros, tem outros métodos, outros teoremas, tá bom? Usando o Sari, determinante deu setenta e nove. Nós vamos voltar, vou pegar esse mesmo exemplo no próximo bloco e vou resolver esse determinante matriz de ordem três, só que agora usando teorema de Laplace. Meu objetivo é te mostrar que ao usar teorema de Laplace eu vou reduzir muito essas contas e não vai ficar essa lambança que você viu aí não, beleza? Vamos lá, de volta então. O que que eu vou fazer nesse bloco? Eu vou resolver aquele mesmo determinante, ou esse mesmo determinante nessa matriz de ordem três, só que ao invés de usar Sari, eu vou usar Laplace ou teorema de Laplace, ok? Meu objetivo aqui quando eu utilizo o teorema de Laplace é procurar uma fila nessa matriz que tenha a maior quantidade de zeros possíveis, certo? Nesse caso aqui foi proposital, eu peguei uma matriz que tem uma fila, quando eu falo fila é linha ou coluna, nesse caso é uma coluna, que é essa aqui, ou poderia ser essa fila do meio, que possui um elemento igual a zero, tá bom? Então isso facilita muito as nossas contas quando nós utilizamos o teorema de Laplace. Então, quando você olhar para uma situação como essa, você vai olhar para a matriz, você vai procurar zeros, e eu procurei zeros, e vou pegar aqui para o cálculo dessa, do determinante dessa matriz usando o teorema de Laplace, eu vou pegar essa coluna que possui um elemento igual a zero, lembrando que você também poderia pegar essa linha que é a segunda linha, ao invés da terceira coluna. Entretanto, para usar o teorema de Laplace do jeito que eu vou te explicar, você tem que pegar sempre aquilo que eu chamo de beirada, tá bom? O que seria beirada? Primeira linha, terceira coluna, terceira linha ou primeira coluna, uma dessas quatro opções, certo? quem foge dessa jogada aqui, eu chamo de miolo. O que é o miolo? O que está no meio seria a primeira, a segunda linha, melhor dizendo, e ela sim possui um zero, mas eu não vou pegá-la, porque senão o que eu vou explicar aqui não vai dar certo, beleza? Então a segunda linha e a segunda coluna é aquilo que eu chamo de miolo, então você foge de pegar a segunda linha, tá aqui, ou segunda coluna, quando você vai utilizar o teorema de Laplace, porque você pode esquecer de um detalhe aqui que eu vou explicar que tem a ver com cofator, menor complementar e por aí vai, eu não vou entrar nesses detalhes, legal. Então para calcular esse determinante, eu escolhi essa fila, que na verdade é a terceira coluna, vou pegar o primeiro elemento, dessa fila que é menos 3 e vou multiplicar pelo que sobra quando eu tiro a primeira linha e a última coluna, ou seja, a linha onde está o menos 3 e a coluna onde está o menos 3, tirei tudo isso que você está vendo, sumiu a terceira coluna, sumiu a primeira linha, sobrou uma matriz de ordem 2 e eu vou calcular esse determinante. Quem são os elementos dessa matriz? Menos 2, 3, 7 e 2. Vou escrever essa matriz aqui, eu quero na verdade o determinante dela, sobrou menos 2, sobrou 3, sobrou 7, sobrou 2, pronto. Peguei o primeiro elemento da fila que eu escolhi, tirei coluna, tirei linha, sobrou essa matriz de ordem 2. Menos, esse menos aqui eu vou colocar em verde para te falar, olha, esse menos ele vem do teorema de Laplace, tá? Então sempre aqui, menos. O segundo elemento, vamos tirar isso aqui que está em verde, beleza, o segundo elemento é quem? Esse segundo elemento é zero, multiplicado, o segundo elemento da fila que eu escolhi é zero, eu vou tirar a coluna onde está o zero e vou tirar a linha onde o zero está, o zero está nessa linha e está nessa coluna, tirei todos esses caras, então vou desaparecer com esses caras que você vê aqui, quem é que sobra? Olha lá, menos 1 e 2 e 7 e 2, então beleza, menos 1 e 2, 7 e 2, ok? Mais, bacana, então, começou com positivo, tá, começou com positivo, mas na fila que eu escolhi que é a terceira coluna, o primeiro elemento é negativo, então por isso que ficou negativo aqui, porque o elemento é menos 3, certo? Mas aqui tem um cara positivo, depois peguei o próximo elemento e ficou negativo, coloquei em verde destacado aqui para lembrar isso que tem a ver com o teorema de Laplace e depois positivo, bacana? Agora eu pego o próximo elemento da fila que eu escolhi, vou apagar essa linha verde aqui, que esses caras eu usei no miolo, né, no miolo aqui da resolução, vou pegar o próximo elemento, é 4, esse cara tem que estar multiplicado, ó, tira a coluna onde está o 4 e tira a linha onde está o 4, então isso aqui vai desaparecer e isso aqui também, sobrou menos 1, 2, menos 2 e 3, vou colocar ali, quero calcular esse determinante de ordem 2, beleza, é igual. Então eu quero que você perceba o seguinte, essa ideia do, ó, primeiro termo positivo, aqui tem um cara positivo, tá, só veio negativo porque o elemento é negativo, beleza, primeiro termo positivo, termo do meio negativo, e esse verde, esse menos em verde aqui não está aqui à toa, e o último cara positivo, essa alternância positivo, negativo, positivo, só pode se dar quando eu pego os caras que estão nas extremidades, ou nas beiradas, primeira linha, ou terceira coluna, ou terceira linha, ou primeira coluna, ok, não posso pegar a segunda linha que está no miolo, nem muito menos a segunda coluna que também está no miolo, ou seja, está no meio, qual é a vantagem de você escolher uma fila, ou a fila que tenha a maior quantidade de zeros possível, se é que tem zeros, porque nós resolvemos situações aí, onde não tinha nenhum elemento igual a zero, beleza, qual que é a vantagem? A vantagem é que quando você pega zero e multiplica pelo que sobra aqui, esse termo do meio desaparece, é uma conta menos para você fazer, você não precisa fazer essa conta porque zero multiplicado por essa turma vai dar zero, ok? Continuando a resolução então, menos três que multiplica, ó, quanto vai dar o determinante aqui? Eu vou ficar com menos quatro menos vinte e um, nós já resolvemos o determinante de matriz de ordem dois, resolvi três exemplos para vocês no primeiro bloco dessa aula, certo? Menos quatro menos vinte e um, dá menos vinte e cinco, aqui aparece, menos vinte e cinco, ok? Mais quatro vezes, mais quatro vezes, menos três, beleza, ó, menos com menos vai dar mais aqui, né? Então na hora que eu for calcular esse determinante aqui, eu vou ficar com menos três, mais, né? Porque tem um menos que é do, da fórmula de determinante de matriz de ordem dois, então menos três, menos com menos, vai dar mais, menos três, mais quatro, isso aqui, dá um, né? Beleza! Então quatro vezes um, então isso aqui é quem, ó, negativo por negativo dá positivo, três vezes setenta, é, vinte e cinco, é setenta e cinco, mais quatro, resulta em setenta e nove, detalhe importante, que eu não posso deixar de ressaltar, usei teorema de Laplace com uma situação como essa, cálculo determinado da matriz de ordem três, é a mesma matriz da aula anterior, calculei o determinante usando o Sarri, deu quanto? Deu setenta e nove, usei Laplace, tem que dar o mesmo valor, setenta e nove, vantagem de Laplace sobre Sarri, a vantagem, é que quando você, principalmente quando você, tem filas onde você possui zero, uma das contas, ou talvez até duas, se tivesse outro zero aqui, uma das contas, ou duas dessas contas, você não realiza, porque aqui deu zero, certo? É zero multiplicado pelo determinado, essa matriz tem que dar zero nesse caso, tá bom? Então é isso, bacana, sempre faz a sua escolha, tá? Em boa parte dos exercícios que vocês vão ver adiante, nessa aula, eu vou, tem que calcular determinante, eu vou utilizar Laplace, beleza? Talvez em alguns outros casos eu utilize Sarri, mas vamos seguindo adiante, até o nosso próximo bloco. Vamos lá então, dando continuidade à nossa aula, agora nós vamos resolver um exercício que envolve o determinante de uma matriz de ordem 3 e o determinante de uma matriz de ordem 2, ok? Só que você vai reparar que tem X para tudo quanto é lado, bacana? Legal? E o exercício quer exatamente saber que X é esse, que valor, que é esse que eu vou colocar aqui onde aparece X, dos dois lados, e eu vou ter uma igualdade quando eu calcular o determinante dessa matriz de ordem 3 e o determinante dessa matriz de ordem 2. Na verdade, nós vamos ver que são dois valores, tá? Eu vou usar Laplace, você pode usar Sarri, não tem problema. Por que eu vou usar Laplace? Porque olha só, tem uma fila aqui, que é a primeira coluna, ela tem um zero, se ela tem um zero significa que eu vou fazer uma conta menos, beleza? Lembra que no bloco anterior dessa mesma aula, você pode voltar, num bloco anterior, você procura lá, tá lá. Teorema de Laplace, qualquer caso você tenha dúvida na resolução, lembrando, você também pode usar Sarri, tem que chegar no mesmo valor. Vou usar Laplace então, primeiro termo, X menos 1, ele multiplica quem? O determinante que sobra quando eu tiro a linha onde está o X menos 1 e a coluna onde está o X menos 1. Quem sobra é essa turma que você está vendo aqui, 1 menos 1, X mais 1 e 2X. Vamos lá. Você percebeu que caiu a ordem do determinante? Eu saí de um determinante de ordem 3, caiu de um determinante de ordem 2, que é esse aqui. A ordem 2 é tranquilo para resolver. Beleza, vou colocar em verde aqui um menos, porque esse menos é do teorema de Laplace. Beleza? Lembra lá? O primeiro termo é positivo, o próximo é negativo, o outro é positivo. eu alterno desde que eu pegue elementos na beirada. Legal? Não posso pegar o miolo. Quem é o miolo aqui? Segunda linha ou segunda coluna. Não posso pegar. Legal? Beleza. Menos 0, que é o segundo elemento. Bacana. Vou tirar a linha onde está o 0 e a coluna onde está o 0. Quem sobrou? 2X, X mais 1 e 2X. Ok? Também é um determinante de ordem 2. Bacana? Legal. Já percebeu a vantagem de Laplace, né? Você tem 0 vezes essa turma. Então tem uma conta a menos para ser feita. Beleza. Próximo termo, 3X. Esse 3X está multiplicando quem? Legal. Tira a linha onde está o 3X e a coluna. Sobra 2X, 1 e menos 1. 2X é 1 e menos 1. Legal? Beleza. Aqui, ó, uma conta a menos. Aquilo que eu estou dizendo desde o início. A vantagem é usar a Laplace. Você não vai fazer essa conta. Legal? Aqui eu vou pegar o X menos 1, deixo ele quieto por enquanto. Vou calcular o determinante aqui. O determinante é, vamos usar vamos usar a colchete aqui. Então, ó, quem é o determinante? Produtos elementos diagonal principal. 1 vezes 2X. Dá 2X. Menos, esse menos é do cálculo de determinante matriz de ordem 2. O menos 1 vezes X mais 1. Então, ó, menos 1 que multiplica X mais 1. Não esquece de colocar parênteses aqui quando você tem dois sinais juntos, né? Para separar os dois. Legal? Deixa isso entre colchete. mais 3X que multiplica. Vamos usar o colchete de novo. Não, dessa vez não. Vamos usar o colchete. Não, vamos lá. 2 vezes menos 1. Menos 2. Estou fazendo direto. Menos, isso aqui é do produto dos elementos diagonal secundário, é do cálculo de determinante matriz de ordem 2. Esse menos aparece. Certo? É da ferramenta mesmo que você tem para calcular determinante matriz de ordem 2. Menos produtos dos elementos diagonal secundário, X vezes 1. Ou seja, X, né? Isso tem que dar... Oh, esqueci esse lado, hein? Beleza, aqui eu já vou calcular, estava esquecendo, ó. 3X vezes menos X. Isso dá menos 3X ao quadrado. Produtos dos elementos diagonal principal. Menos produtos dos elementos diagonal secundário. Menos 8X. Beleza, isso é igual... Aí repito, ó. Encontrei 3X, menos 3X ao quadrado, encontrei menos 8. Beleza. Menos 3X ao quadrado, menos 8X. Já ia esquecendo, hein? Ia ter que fazer tudo de novo. Ok? Vou tirar esse sinal de igual aqui só para não complicar, né? Porque a gente vai perguntar, mas por que tem dois sinais de igual? Legal? Só tem esse então. Bacana? Normalmente a gente costuma, quando pula de linha em linha, colocar um sinal de igual, mas eu vou omitir nesse caso. Bacana! Aqui eu vou dar uma arrumada na casa, ó. X menos 1. O que que vai ficar aqui, ó? Vai ficar 2X menos com menos dá mais, mais X mais 1. Concorda? Olha lá, menos com menos dá mais. Então fica 1 vezes esse cara, 1 vezes esse cara, esse cara mesmo. Beleza? 2X mais X mais 1, faço a conta aqui rapidamente, ó, 2X mais X nos dá 3X. Então 3X mais 1. Mais, aliás, menos, né, ó, 3X que multiplica menos 2 dá menos 6X. 3X que multiplica menos X, menos 3X ao quadrado. Isso é igual a menos 3X ao quadrado, menos 8X. Ó, já posso simplificar, esse cara tá de lá, com o mesmo sinal, e tá de cá também, né? Legal? Então sumiu de cena. Beleza? Próximo passo é aplicar o chuveirinho aqui, ó, X vezes esse, X vezes 1, menos 1 vezes 3X, menos 1 vezes 1. Ok? Então vamos lá. Beleza? X vezes 3X, 3X ao quadrado. X vezes 1, nos dá X. Menos 1 vezes 3X, menos 3X. Menos 1 vezes menos 1, menos 1. menos 6X, não posso esquecer. E eu já vou pegar esse menos 8X e passar pra cá com o sinal trocado, né? Mais 8X igual a 0. Ficou ninguém do lado de lá. Certo? Vou apagar esse miolo aqui. Jogo rapidíssimo. pra gente poder continuar. Você vai perceber que nós vamos chegar numa equação do segundo grau. Bacana? Olha lá. Então vamos... Redução de termos semelhantes. 3X ao quadrado tá sozinho. 3X ao quadrado tá sozinho. Olha, eu tenho mais X, menos 3X, menos 6X, mais 8X. Percebeu? Deu 0X. Eu não vou escrever 0X. E por fim, sobrou o termo independente aqui, que é menos 1. Menos 1 igual a 0. Tranquilo de resolver essa equação do segundo grau. Nem preciso usar básica. Certo? Olha, como que eu resolvo isso aqui? 3X ao quadrado é igual a 1. Daqui eu saio que X ao quadrado é igual a 1 sobre 3. Daqui eu saio que X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 3. Legal? Vamos dar prosseguimento. E aí eu vou ficar com uma raiz no denominador. Vou ter que fazer aquilo que eu chamo lá no ensino fundamental de racionalizar o meu denominador. Beleza? Então se liga ali, ó. Dando continuidade, a isso aí eu tenho que X é igual mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Beleza? Aqui eu racionalizo o denominador. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Você não pode ter um número irracional no seu denominador. Ok? Não tenha um número irracional no seu denominador. Então daqui eu chego em X igual a mais ou menos 1 vezes raiz de 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Evidentemente que daqui saem dois valores, né? Um que eu vou chamar de X1 que é o valor positivo. Raiz de 3 sobre 3. Não preciso colocar o mais aqui. E o valor negativo. Isso aqui eu tenho que colocar o sinal, né? Menos raiz de 3 sobre 3. Legal? Então isso aqui é o tipo do exercício. se o senhor quer testar pega a raiz de 3 sobre 3 e joga em cada lugar do valor de X em cada local onde tem a X aqui do lado dessa determinante matriz de ordem 3. Faz o mesmo onde tem X para esse determinante matriz de ordem 2. Calcula aqui, calcula com lá. Você vai ver que os dois valores são iguais para a determinante. Usa o valor negativo tanto aqui como de lá você vai ver que os dois valores tanto como de determinante de matriz de ordem 3 que é esse como de determinante de matriz de ordem 2 vai dar o mesmo valor. Certo? Então nesse caso os dois valores de X que eu estava procurando na prática são dois, né? Como isso aqui é uma equação você coloca conjunto solução quem são? Menos raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3 sobre 3. Pode colocar em qualquer ordem. O cara negativo primeiro ou o cara positivo primeiro isso não vai interferindo. Teoria de conjuntos a ordem dos elementos não importa. Isso aqui continua sendo conjunto solução mesmo que você troque esses caras de lugar. Beleza? Bacana! Vamos aí seguindo com a nossa aula de exercício de determinantes. Olha aí agora o exercício de determinante beleza envolvendo o logaritmo, hein? É isso aí eu vou ter que dar uma recordada nesse assunto. Então eu tenho a matriz A os elementos são esses percebam que os elementos são log de números de uma determinada base beleza vamos ter que calcular esses caras para em seguida calcular o determinante da matriz A tá bom? Então eu já dei uma resumida aqui no nosso rascunho tá ok? Não sei quem é esse cara eu vou chamar ele de X não sei quem é esse cara eu vou chamar ele de Y não sei quem é esse cara eu vou chamar de Z esse aqui eu vou chamar de W e esse aqui eu vou chamar de U pronto não sei quem são esses caras aplico a definição de log base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando base 5 elevada ao logaritmo que é Z é igual ao logaritmando 125 base que é 3 elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando que é 27 base que é 3 elevada a U é igual ao logaritmando que é 243 Então aqui na primeira eu fico com 5 elevado a x é igual a 5, aqui na segunda eu fico com 5 elevado a y é igual a 25, aqui eu fico com 5 elevado a z é igual a 125, aqui eu fico com 3 elevado a w é 27, beleza, aqui eu fico com 3 elevado a u é igual a 243. E aí a partir disso eu fatoro esses caras, aliás o 5 já está fatorado. Conclusão, x vale 1, redução dos termos semelhantes, quando as bases são iguais os expoentes tem que ser iguais, então já vou lá no meu exercício, no lugar de log de 5 na base 5, eu substituo por 1, beleza. 5 elevado a y é igual a 25, mas quem é 25? Na hora que eu fatorar ou decompor em bases primas, esse cara é 5 ao quadrado. Então concluo que y, que é o que resulta de log de 25 na base 2, que é o que eu tenho aqui, ele vale na prática 2. Então eu venho, apago aqui, vou apagar em cima também, agora que eu vi que é log de 5 na base 5 se repetindo, né, então aqui nós já tínhamos encontrado 1. Agora log de 25 na base 5 que estava aqui, nós encontramos 2, beleza. Mesma questão aqui, ó, fatoro 125, 125 é 5 ao cubo, aliás aqui eu coloquei 5z, mas é 5 elevado a z, certo? Beleza, conclusão, se as bases são iguais, os expoentes também tem que ser z igual a 3. Então no lugar de log de 125 na base 5, nós vamos chegar em 3, beleza? Legal, fatoro ou decompor em 27 em bases primas, quem é 27? 3 ao cubo. Concluo que w é 3, mas quem é w? Log de 27 na base 3. Então log de 27 na base 3, no lugar desse cara, nós vamos colocar 3. 243, certo? Isso aqui é 3 à quinta. 3 vezes 81 dá 243. 81 é 3 à quarta, então 243 é 3 à quinta. Pode fazer essa conta que você vai encontrar esse valor. Resumo, u é igual a 5, mas quem é u? Log de 243 na base 3. Então venho aqui, substituo, no lugar desse cara, tem que colocar 5. Pronto, lá nós temos a nossa matriz A. Quero calcular o determinante da minha matriz A. Matriz a gente coloca entre colchete. Determinante, quando nós vamos calcular, nós calculamos, nós colocamos entre barras paralelas para dizer que isso aqui é o determinante dessa matriz. Perceba, é... E agora eu vou resolver usando o sair, tá? Não tem nenhum zero, então nesse caso não compensa utilizar Laplace. Eu vou reescrever aqui embaixo, só para que eu tenha espaço suficiente, ó. 1, 3, 3, 1, 2, 5. Só que eu tenho espaço suficiente para poder repetir a primeira linha... Desculpa, a primeira coluna e a segunda coluna. Lembrando que você pode repetir a primeira linha e a segunda linha abaixo. Se você mandar sair, você vai encontrar o mesmo valor. Ó, 2, 5, 8. Primeira coluna, repetir a primeira coluna, a direita. Segunda coluna, 1, 3, 3. Repetir a segunda coluna, também a direita, ok? Produtos e elementos da diagonal principal. Beleza. E todas as paralelas da diagonal principal com exatamente 3 elementos. É essa turma que você viu aí. Bacana? Vamos calcular. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Você consegue ver aí. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 18 dá 16. 5 vezes 3 dá 15. Para um dos elementos da diagonal principal, já era. Agora eu vou usar aqui a minha diagonal secundária e todas as diagonais paralelas à secundária com exatamente 3 elementos. Beleza? Beleza? Tranquilo. Que valores eu vou encontrar? 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 8 dá 24. 4 vezes 3 dá 12. 5 vezes 5 dá 25. E aí você vai lembrar de um detalhe primordial. Que é um detalhe que você usa só para situações que envolvem multiplicação da diagonal secundária. Você tem que trocar os sinais desse caso. Se fosse negativo, você colocaria positivo. Todos eles são positivos. Você tem que trocar o sinal. Então essa turma toda vem negativa. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer esse cálculo aqui. Ó. 31 com mais 30. 61. Beleza. E menos, menos, vamos lá. 24 com 25 dá 49. 49 com 12. 61. Olha aí. Determinante. Encontrado para essa situação. Vale zero. 61 é o que representa a parte positiva. E 61 também é o que representa essa parte aí com valores negativos. Certo? Você chega à conclusão que o determinante deu zero. Usei Sari. Se quiser usar o Laplace, não tem problema. Para esse caso, o Laplace não é mais indicado. Porque você não vai fazer menos contas, né? Mesmo porque não tem nenhum elemento igual a zero. Olhou para a matriz e percebeu que quer o determinante e que tem um elemento lá igual a zero. Aí sim, manda o Laplace que você vai fazer menos contas. Bacana? Vamos para o próximo. Mais um exercício aí. Esse aqui é um pouquinho complicado. Porque envolve novos conceitos. Ou, no caso aí, um conceito que você já deveria saber. Tá bom? Vamos lá. Vai aparecer aqui para você a sopa de letrinhas. Chama-se traço de uma matriz quadrada. Beleza. Essa matriz é quadrada. Três linhas, três colunas. A soma dos elementos da diagonal principal. Então, o traço da matriz A, olha lá. Sabe-se que o traço vale 9, no caso dessa matriz. Eu chamei essa matriz de A, tá? Ela não tem nome aí no exercício, não, mas eu chamei de A. Sabe-se que o traço vale 9 e o determinante vale 15. Calcule os elementos X e Y. Então, a primeira jogada aí no exercício como esse, é você perceber o seguinte. Ó, o traço da matriz A vale 9. O que é traço? Soma dos elementos da diagonal principal. A diagonal principal é composta por esses elementos que você vê aqui. Então, na hora que eu somar todos esses elementos, isso eu trago na informação aqui do traço de A. Na hora que eu somar ou encontrar o traço dessa matriz, eu tenho que somar todos os elementos. E essa soma tem que dar 9. Ou seja, X mais Y, passo 1 pra lá com sinal trocado, 9 menos 1, deu 8. Daqui eu tiro uma equação. Só com essa informação de que o traço da matriz vale 9, certo? Outra informação é que o determinante da matriz A, ou determinante da matriz que eu chamei de A, vale 15. Legal. Só que o que acontece? Essa matriz que você está vendo aqui, é uma matriz triangular. Legal, o que é uma matriz triangular? É uma matriz quadrada, beleza? Onde os elementos que estão abaixo ou acima da diagonal principal são iguais a zero. Aqui você vai perceber que os elementos que estão abaixo da diagonal principal são todos eles iguais a zero. Beleza? Então eu tenho, no caso, a matriz triangular. Se você for entrar no nosso material aqui, pinado como comentário desse vídeo, tem um link que te leva lá pro Google Drive. Lá você tem um slide. Na página 28 do slide, propriedade 10 de matriz triangular, está lá. O determinante de uma matriz triangular é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal. Então você identificou que essa matriz é triangular. O determinante de A, que vale 15, é dado pelo produto de 1, X e Y, certo? Então a partir dessa propriedade, eu sei que 1 vezes X vezes Y, 1 vezes X vezes Y, tem que dar o determinante da matriz, porque o determinante dessa matriz é calculado, fazendo o produto dos elementos de diagonal principal. Legal, não se convenceu disso? Não tem problema. Calcula esse determinante. Usa Laplace, ó. Pega essa fila aqui, que é a primeira coluna. Por que você vai pegar essa fila? Porque ao pegar essa fila, você vai eliminar essa coluna e essa linha. Certo? Na verdade, você vai eliminar, na hora que você for pegar essa coluna, você vai eliminar essa linha e essa coluna, olha quem que vai sobrar. Vai sobrar X vezes Y, porque 0 vezes Z é 0. Então X vezes Y, 1 vezes X vezes Y, dá 15. Ou simplesmente o produto dos elementos de diagonal principal são iguais ao determinante. Certo? Se você calcular o segundo termo lá do cálculo, a plástica vai dar 0. O terceiro termo também vai dar 0. Essa é a vantagem de usar a plástica. Então daqui dessa conta, você chega que X vezes Y é 15. Pronto. Tem duas equações e tem duas incóbitas. E são as mesmas incóbitas. X e Y. Agora eu vou montar um sisteminha. Tranquilo. Meu objetivo é descobrir quem é X e quem é Y. E para isso eu tenho um sistema. Primeiro, a primeira equação é essa. X mais Y é 8. A segunda equação, X vezes Y é 15. Sistema de equação do primeiro grau. Esse sistema que você está vendo é semelhante. Aliás, eu não vou nem colocar semelhante a um outro sistema, porque aqui nós vamos simplesmente isolar uma das variáveis. Eu vou isolar X. Você pode isolar Y. Não tem problema nenhum. Eu vou isolar uma e jogar na outra. Eu vou usar a substituição para resolver esse sistema de equações no primeiro grau. X é quem? 15 dividido por Y. Ou Y é 15 dividido por X. Tanto faz. Pego essa equação que você está vendo, onde o X está isolado, e jogo na segunda. Na hora que eu jogar na segunda, eu vou ter o seguinte. No lugar do X, coloco 15 sobre Y. Ok? E no lugar do Y, deixo ali mesmo. Isso tem que dar 8. Eu vou colocar... Tirar o mínimo. O mínimo aqui é Y, né? Eu tenho 1 aqui no denominador e 1 no denominador. Então, Y é meu mínimo múltiplo comum. De Y, de 1 e de 1. Legal. Y dividido por Y dá 1. Vezes 15. 15. Mais Y dividido por 1 dá Y. Vezes Y, ou vezes ele mesmo, dá Y ao quadrado. Y dividido por 1 dá Y. Vezes 8. 8Y. Você pode, inclusive, simplificar aqui. Você vai chegar onde você estava, né? Então, a equação agora é essa. Desde que Y seja diferente de 0. Y diferente de 0, eu posso cortar que Y é o meu denominador para quem está do lado de cá do sinal igual e para quem está do lado de lá. Olha só o que eu terei em seguida. Y ao quadrado. Passo 8Y para cá com o sinal trocado. mais 15, o 15 já está do lado de cá, igual a 0. Equação do segundo grau. Certo? Você vai notar que no meu material eu tinha isolado Y em função de X. E aí deu uma equação do segundo grau diferente dessa aí. Certo? Em função de X lá no caso. Beleza? Legal. E aí é aquilo que eu já conheço, né? Calculo o delta. B ao quadrado, que é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes A. O A vale 1. E o C vale 15. É bom sempre a gente frisar. Não custa, né? Ó. A é 1. B igual a menos 8. E o C vale 15. Beleza? Daqui fazendo essa conta eu tenho o seguinte. 64 menos 60 dá 4. Esse é o nosso delta. Legal? O que eu vou fazer em seguida? Os valores de Y que eu estou procurando são dados pelo oposto de B menos B. Oposto de menos 8 é 8. Mais ou menos a raiz quadrada desse cara, que é 2. Dividido por 2A. Estou usando o básico, né, pessoal? Que dá 2. Portanto, eu vou encontrar dois valores para Y. 8 mais 5 dá 10, dividido por 2, dá 5. 8 menos 2 dá 6, dividido por 2, dá 3. Guarda esses dois valores de Y. Nós vamos utilizá-los. Bacana? Agora, sem estresse, apaguei o quadro. Vou utilizar esses dois valores aqui, ó. Nessa equação. Eu vou usar Y igual a 5, depois eu vou usar Y igual a 3. Se eu usar Y igual a 5, eu vou ter X mais 5, no lugar do Y igual a 8. Conclusão, X tem que ser 3. Beleza? Olha lá, o cara que eu somo com 5 para dar 8 é 3. Beleza. Usa a mesma equação, só que agora, no lugar do Y, eu vou usar o segundo valor. Então, X mais o Y, usando o segundo valor, que é 3, tem que dar 8. Conclusão, X só pode ser 5. Bacana? Como que eu respondo isso aqui, meu conjunto de solução, né, para essa situação, para esse sistema aqui, meu conjunto de solução é um par ordenado. Mas lembra lá que par ordenado é o valor de X primeiro? Para você ter X igual a 3, você usou Y igual a 5. Para você ter X igual a 5, você usou Y igual a 3. Eu tenho que representar esses dois par ordenados. X primeiro, ó, 3, quando eu usei 3, meu Y deu 5. Ou quando eu usei Y igual a 5, meu X deu 3. Mas na ordem de par ordenado, ou as coordenadas de X em primeiro. E o outro par ordenado, que é a solução desse sistema, certo? Pediu X e Y, né? Então, esse é um par ordenado. Quando eu usei X igual a 5, eu encontro Y igual a 3. Ou, se você preferir, quando eu usei Y igual a 3, eu encontrei X igual a 5. Essa é a solução desse exercício, para essa situação, ok? Esses dois par ordenados servem. Se você colocar aqui, no lugar do X, 3, no lugar do Y, 5, independente de quem seja o valor de Z, o determinante vai dar 15 e o traço vai dar 9. Fim de festa. Outra situação, você usando X igual a 5, ou no lugar do X coloca 5, no lugar do Y coloca 3, independente de quem seja Z, o determinante também vai dar 15 e o traço de A também vai dar 9. Bacana? É isso, hein, pessoal? Exercício complicado, cheio de detalhe. Muita gente não sabe o que é traço, né? E muita gente não lembra que o determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos diagonais principal. Está lá no nosso material de determinantes. Não perca, né? Lá no Google Drive. Valeu! Olha, dando esse exercício aqui, eu tenho uma matriz de ordem 3. Você vai perceber que tem X aparecendo em dois lugares aqui. Legal! E isso é igual a 8 menos log de 4 na base 2. Outro exercício envolvendo log junto com o determinante. Mas vocês querem saber que valores de X eu coloco aqui, de tal maneira que na hora que eu calcular esse determinante, o resultado dê 8 menos log de 4 na base 2. Nós vamos ver é o seguinte aí, hein? Log de 4 na base 2, você não sabe quem é esse cara. Então você fala lá, ó, log de 4 na base 2 é um X. Aliás, um X não, para não confundir com esse X. Vamos chamar esse cara de Y, né? Aplica definição de log. No canal tem lá tudo o que você precisa saber de logaritmo. Aula 1 de logaritmo, certo? Procura na playlist matemática de ensino médio. Base elevada ao logaritmo é igual logaritmando. Daqui eu tiro que, vamos lá, daqui eu tiro que 2 elevado a Y é igual a 4. Tudo bem, mas quem é 4? Se eu decompor 4 em bases primas, esse cara vai dar 2 ao quadrado. Método da redução de bases semelhantes, né? Reduzir para a mesma base, elas são semelhantes. 2 é igual a 2. Isso quer dizer que o expoente tem que ser igual também. Ou seja, o Y, que era tudo isso, é tudo isso que eu chamei de Y, na prática vale 2. Então 8 menos 2 é 6. Tá, na hora que eu calcular o determinante usando esse X, que eu ainda não sei quem é, o determinante tem que dar 8 menos 2, que no caso é 6. Beleza! E aí o que eu vou usar nesse caso aqui? Eu vou usar Laplace. No meu material eu usei Laplace. Quer usar Sarris? Não tem problema. Pode usar Sarris para cálculo de determinante de ordem 3. Nesse caso é 3, né? Então eu vou escolher essa fila, ou seja, a primeira linha. Tá? Vamos lá. Usando Laplace, peguei o primeiro elemento, tiro a linha e a coluna onde está o 2, olha quem sobrou. Menos 2, menos 1, 1 e 2, né? Isso aqui eu vou calcular o determinante de ordem 2 para esses caras que sobraram. Beleza! Menos, esse menos é do teorema de Laplace, lembra? Quando você pega a beirada, ou primeira linha, ou terceira coluna, ou terceira linha, ou primeira coluna. Beleza! Segundo elemento, X que multiplica, tira a linha, ó, esse X aqui, tira a linha onde está o X e tira a coluna, olha quem sobrou. Ó, menos 1, menos 1, 3 e 2. Vamos lá. Menos 1, menos 1, 3 e 2. Mais, último elemento, X multiplicado pelo determinante quem sobra. É esse X aqui, tira a linha onde ele está e tira a coluna. Olha quem sobrou. Menos 1, menos 2, 3 e 1. Menos 1, menos 2, 3 e 1. Beleza! Legal, isso tudo tem que ser igual a 8 menos 2, ou seja, isso tudo tem que dar 6. Bacana! Então vamos lá, ó, produtos elementos da diagonal principal, menos produtos elementos da diagonal secundária, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Vamos tentar resolver isso aqui direto para a gente economizar tempo, né? Menos 2 vezes 2, dá menos 4, menos 4 menos, ó, menos 1, esse menos é do cálculo determinante matriz de ordem 2, né? Menos 1 vezes 1, dá menos 1, com esse menos aqui, mais 1, ou seja, isso aqui dá menos 3. Beleza! Deixa quieto, colomizamos o ponto. Aqui o mesmo raciocínio, menos 1 vezes 2, menos 2, menos, esse menos vem do cálculo determinante matriz de ordem 2, menos 1 vezes 3, é menos 3, menos com menos dá mais. Resumo, esse determinante dá 1. Beleza! Seguindo aqui, mesmo raciocínio, menos 1, menos, já te expliquei de onde vem esse menos, menos 2 vezes 3, dá menos 6, menos com menos dá mais, aqui dá 6, 5 dá esse determinante. Legal! E aí eu tenho o quê? Duas vezes esse determinante, menos 3, coloca parênteses aqui para separar os sinais, ó. Bacana? Senão vira uma bagunça depois. Menos x que multiplica, esse determinante, deu 1, mais x que multiplica, esse determinante que deu 5, opa, equação de primeiro grau, vai ser tranquilo de resolver. Certo? Duas vezes menos 3, dá menos 6, aqui dá menos x, aqui dá mais 5x, e aqui dá 6, na continuidade. Beleza? Ó, redução de termos semelhantes, menos x, com mais 5x, dá 4x positivo, já está do lado de cá. 6, passei para lá, deu 6, opa, errando aí, né? 6 já está do lado de lá, mantém o sinal. Esse menos 6 vai para lá com o sinal trocado, fica 6 mais 6, que dá 12. Conclusão, o valor de x que eu estava procurando é 12 dividido por 4, o valor de x, portanto, 12 dividido por 4, nos dá 3. E isso responde com o exercício dos perguntados. O exercício me pergunta, olha, quem é que é o cara que eu vou colocar aqui no lugar de x, aqui no lugar de x, de tal maneira que na hora que eu resolver esse determinante, vai dar 8 menos 2, ou seja, vai dar 6. Esse cara é 3. Se quiser conferir, não tem problema. Vai aqui no lugar do x, coloca 3, vai aqui no lugar do x, coloca 3, calcula esse determinante, você vai ver que vai dar 8 menos 2, ou seja, 6. Bacana? Exercício show. Ah, detalhe, né? Está no material aí, não posso esquecer. É uma equação, se é uma equação, tem conjunto solução. Meu conjunto solução é 3, ou seja, o único cara, o único valor que eu posso atribuir para x, de tal maneira que o determinante dessa matriz seja 6. Valeu! agora nós temos exercício de determinante que envolve função, tá bom? Nesse caso, uma função quadrática. Eu tenho uma determinante, aliás, eu tenho uma matriz A de ordem 3, beleza? E eu tenho uma função quadrática que é dada por menos x ao quadrado menos x menos 1. Bacana! O exercício quer saber qual é a imagem para o valor do meu domínio igual a menos o inverso do determinante de A. Então tá. Quando você olha para um exercício como esse, normalmente você se assusta, né? Você pergunta, nossa, o que eu vou fazer? Primeira coisa a fazer é calcular o determinante dessa matriz que é a matriz A, beleza? Eu vou usar Laplace. Por que eu vou usar Laplace? Porque tem um zero aqui na jogada. Significa que eu vou fazer menos contas. Eu escolhi a terceira linha, mas eu poderia ter escolhido a terceira coluna, porque na terceira coluna também está presente o zero. Lembrando que eu escolho sempre nas beiradas se eu quiser utilizar Laplace, né? Você escolher um miolo aí muda um pouco a jogada. Eu não vou entrar em detalhes. Eu já falei sobre isso nos blocos anteriores dessa aula. Bacana! Então beleza, até é bom a gente ver um exemplo onde o miolo aqui é negativo, pra você ver que vai rolar uma troca de sinal, tá bom? Então o primeiro elemento dessa fila que eu escolhi é um. Eu vou multiplicar um por... Tira a linha e a coluna onde está um. Sobrou quem? Um, um e dois. Então vou calcular um determinante de matriz de ordem em dois, que é muito mais tranquilo que um determinante de matriz de ordem três, beleza? Colocar o menos aqui que vem do teorema de Laplace, beleza? E aí eu tenho menos um, que é o segundo elemento, ó. Tem que tomar muito cuidado porque você vai fazer jogo de sinal, beleza? Tira a linha onde está o menos um e tira a coluna onde está o menos um. Ó, quem sobrou? Dois, um, três e dois. Dois, um, três e dois. Bacana? Legal. É, mais, ó, positivo, aparece um negativo, positivo, certo? Zero que multiplica, a gente sabe que vai dar zero, mas eu vou só indicar aqui. Tira a linha, olha, tira a linha e tira a coluna onde está o zero. Sobrou dois, um, três, um. Dois, um, três, um. Bacana? Essa conta nós não vamos fazer. Ela não participa da jogada porque é zero vezes um cara, um determinante vai dar zero, certo? O primeiro objetivo é descobrir o determinante de A e o que eu estou fazendo usando o Laplace. Aqui, ó, um que multiplica um vezes dois dá dois, menos, lembra lá? Tem esse menos no cálculo do determinante de matriz de ordem dois? Um vezes um, um. Ó, menos com menos dá mais um que multiplica duas vezes dois, produz os elementos de diagonal principal, quatro, né? Menos, produz os elementos de diagonal secundário, um vezes três, três. Então, o determinante de A que eu estou procurando, aqui, aqui, dois menos um dá um, aqui, quatro menos três dá um, eu vou ter um vezes um que é um, mais um vezes um que é um, ou seja, determinante de A ou da matriz A que foi dada, né? Determinante da matriz A vale dois, beleza? Então, na prática, se eu quero f de menos um sobre o determinante A e agora eu já tenho o determinante de A, eu quero f de menos meio, beleza? Tá, mas vamos recordar pra você poder entender o que é isso, né? Isso é um f de x da vida, né? O x, nesse caso, vale menos meio. Na prática, se você quiser fazer um esboço aí, ó, nós vamos fazer esse esboço aqui no nosso rascunho, na prática, se você quiser fazer um esboço, você vai lembrar lá de relações e funções, né? Você vai lembrar do diagrama de flechas, né? Eu tenho aqui o meu conjunto, normalmente é o conjunto que vai dos reais, é um conjunto real, outro conjunto real, certo? E quem tá pegando os números do meu conjunto de origem é a tal da função F. ela tá pegando um cara real e levando num outro conjunto real, beleza? Um cara que tá saindo aqui é o tal do menos meio. O que a F faz? Ela pega esse menos meio e transforma num outro cara que eu não sei quem é. É isso que eu quero descobrir. Essa função pega um cara no domínio, esse cara é menos meio, por isso que eu quero descobrir, ó, às vezes você está me perguntando quem é F de menos meio, certo? Ou seja, pra esse valor de domínio aqui, ó, pra esse valor de domínio menos meio, quem é minha imagem? Né? A seta está saindo de menos meio e está indo pro lugar que eu não sei qual é, mas a F é que vai definir quem vai ser esse cara. Na prática eu vou pegar menos meio e substituir na minha função. É isso que eu vou fazer, vou pegar menos meio onde tiver X e vou colocar menos meio. Então meu F de menos meio que eu estou procurando é dado por quem, ó, menos, tem que tomar muito cuidado aqui, menos meio elevado ao quadrado, beleza, bacana, menos, de novo, onde tiver X eu coloco menos meio, muito jogo de sinal aqui, cuidado pra você não errar esse exercício, certo? Então quem eu quero é dado por menos, esse cara ao quadrado é o quadrado do cara que está em cima e o quadrado do cara que está embaixo. Lembrando que nesse caso ele é negativo, mas o meu expoente é par, então ele vai dar um valor positivo. Lembra disso? 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado é 4, esse cara é negativo, o elevado ao quadrado vai ficar positivo e mantém o menos aqui de fora. Muito cuidado, usa parênteses pra não errar esse tipo de conta. Menos com menos vai dar mais, então é mais meio, menos 1, pronto. Isso aqui é então menos 1 quarto mais meio menos 1. Legal? Como que você vai somar essas frações? Você vai tirar mínimo. Mínimo de 4 e 2, lembrando que menos 1 é a mesma coisa de menos 1 sobre 1, né? Mínimo de 4, 2 e 1 é 4, ok? 4 dividido por 4 dá 1, vezes menos 1, menos 1. Mais 4 dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2. menos 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1, 4, lembrando que é um sinal negativo aí. Beleza? Na hora que eu fizer essa conta, olha lá, vou puxar pra cá, na hora que eu fizer essa conta, menos 5, mais 2, então dá menos 3 sobre 4. Essa é a resposta final do exercício. O exercício pedia quem era F de menos 1 sobre o determinante de A. Determinante de A vale 2. Então o exercício queria a imagem pro meu domínio igual a menos 1 e substituir. Encontrei menos 3 sobre 4. Então o detalhe aqui, se você quiser ver essa situação no diagrama de flechas, esse cara que eu estava procurando nada mais é do que menos 3 sobre 4. Então o que a função fez? Ela transformou o menos 1, com as substituições que eu fiz ali, ela transformou o menos 1,5 em menos 3 sobre 4. Bacana? Então na prática está aí o nosso resultado, exercício envolvendo determinante e função. Exercício bacana, nós resolvemos outros aí envolvendo função e logaritmo, aliás, determinante e logaritmo. Bacana? Vamos seguir em frente. Olha aí esse exercício, agora, está pedindo determinante A vezes B. Eu vou resolver exercício de duas maneiras. Primeiro momento, eu vou fazer a multiplicação de A por B. Beleza? No segundo momento, eu vou usar um teorema chamado Teorema de Binet. É isso. Legal? Bacana! Então vamos lá. Primeiro momento, eu vou multiplicar A por B. Vou pegar a matriz A e multiplicar pela matriz B. Ou seja, eu vou encontrar a matriz A vezes B. Legal! Lembra lá do trampo que era, né? Você tem que pegar, nesse caso aqui, separar a primeira matriz em linhas e separar a segunda matriz em colunas. Dá uma olhada na nossa aula de exercício lá de matrizes, tá bom? Lá tem exercício de multiplicação. Resolvi três, se eu não estou enganado. Três exercícios de multiplicação de matrizes. Então o que que eu faço? Pega a primeira linha vezes a primeira coluna. Duas vezes, eu vou fazer direto, tá? Duas vezes menos 4 dá menos 8. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então já estou com menos 12. Menos 12 mais 4 dá menos 8. Pode fazer essas contas devagar, tá? Você vai encontrar esse valor. Duas vezes menos 4 menos 8. Menos 2 vezes 2 menos 4. e 4 vezes 1. Soma todo mundo. Menos 8. Continua na primeira linha. Agora eu vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna da matriz B. Tá bom? Duas vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 12 nos dá 10. Coloca aqui na linha, tá? Beleza. Linha vezes coluna, ó. Zerou. Duas vezes 0, zerou. Menos 2 vezes 0, zerou. 4 vezes 2. 8. Legal. Agora eu vou para a segunda linha. 0 vezes menos 4 dá 0. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 1. 5. Continuo na segunda linha. Agora eu vou multiplicar pela segunda coluna. 0 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 3. 0. Beleza. Continuo na segunda linha. Agora eu multiplico pela segunda coluna. 0 vezes 0, zerou. 3 vezes 0, zerou. Menos 2 vezes... É menos 1 vezes 2. 2 menos 2. Terceira coluna. Agora está fácil com a terceira coluna, ó. 0 vezes menos 4 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 4 vezes 1. 4. Continuo na terceira linha. Agora eu multiplico pela segunda coluna. Você vai fazer as contas, vai encontrar 12. Terceira linha. Última coluna. você vai encontrar 8. Pronto. Quero o determinante dessa matriz que é a matriz A vezes B. Se eu quero o determinante, eu vou vir aqui, tiro o colchete, deixar as barras paralelas para indicar que eu quero o determinante dessa matriz, certo? Vim aqui e escrevo det de A vezes B. É essas barras verticais. E aqui um detalhe, né? Você pode resolver por Laplace, você pode resolver por Sarri. Essa eu vou resolver por Sarri porque tem um 0 aqui, mas quando tem 0 no miolo, o que eu chamo de miolo? Segunda linha ou segunda coluna para ele ser um 0 aqui, eu troco lá no determinante, né? Então, como normalmente as pessoas não lembram disso, eu não vou fazer por Laplace para confundir vocês, certo? Vamos para o Sarri. Copia a primeira coluna direita da matriz, copia a segunda coluna à direita da matriz, beleza? Olha lá, diagonal principal e as paralelas da diagonal principal com exatamente três elementos. Multiplica essa turma. 0 aqui, menos 80, 6 vezes 8, 48, né? 480. Bacana? Legal, agora eu vou diagonal secundária. 8, e vezes 0, vezes 4, esse cara, pá, aqui, beleza. quem que eu vou encontrar para essa turma. Vamos lá. Aqui deu 0. Aqui deu 16, vezes 12, 160, vezes, mais 32, 192. E aqui, 50 vezes 8, 400. Bacana? eu tenho que lembrar que os diagonais secundárias, tem que trocar o sinal. Então, aqui fica menos, aqui fica menos. O 0 é neutro, não vai mudar. 480 menos 400 dá 80, 80 menos 80 dá 0, resultado, 192. Então, esse determinante que eu estou procurando aqui, resumo da situação. O determinante de A vezes B que eu estava procurando é dado por, no caso, menos 192. Beleza? Ó, é um exercício que você faz rápido? Não. Não. Eu resolvi dessa forma. Calculei o produto de A por B, depois que eu calculei o produto de A por B encontrei uma matriz que é de ordem 3, depois calculei o determinante dessa matriz usando só a R, deu menos 192. Vou voltar no próximo bloco resolvendo o mesmo exercício, só que aí eu vou usar o tal do teorema de Binet. Beleza? Vamos resolver o controle determinado dessa matriz A vezes B, só que agora não vou multiplicar A por B. Vou usar o teorema de Binet. O que que fala o teorema? Ó, teorema de Binet, ou Binet. Ok? Ele diz o seguinte, determinante de A vezes B, ou seja, determinante de A vezes B, que são quadradas, presta atenção, porque na lista de exercício que tá aqui, né, tá fixado no comentário desse vídeo, você clica, cara, no Google Drive e pega a lista. o exercício 20, você não consegue resolver pro teorema de Binet, você tem que multiplicar uma matriz pela outra, você vai ver que as duas matrizes não são quadradas. Então, pra usar Binet, as duas matrizes tem que ser quadradas. Beleza. Determinante de A vezes B é o determinante de A multiplicado pelo determinante de B. Bacana? Você vai ver que nesse caso vai ser mais rápido, porque, olha só, vou tirar aqui a colchete, deixar duas barras paralelas, a partir do momento que eu deixei essas duas barras paralelas, eu na prática estou procurando o determinante de A. Mesma coisa de cá. Tirei o colchete, deixei as barras paralelas, na prática quem eu tô procurando aqui é o determinante de B. Beleza? Vamos calcular as determinantes. Já vou calcular as determinantes usando Laplace rapidão, ó. Por quê? Procura a fila com a maior quantidade de zero. Você poderia ter pegado também a terceira linha, lembra? Só não pega o miolo. Só não pega a segunda linha ou a segunda coluna. O resto tá liberado. Beleza? Você não tem que quebrar a cabeça. E aqui, ó, aqui eu peguei a primeira coluna, aqui eu vou pegar primeira linha. Rapidamente eu calculo o determinante de A. Determinante de A pra essa situação é 2 multiplicado, ó. Tira a linha, opa, tira a linha e a coluna onde tá o 2. Vai sobrar 3, menos 1, 0 e 4. Então vamos lá. 3, menos 1, 0 e 4. Percebeu que o restante vai dar 0? Nem vou indicar aqui, tá? Olha lá, 0 é o segundo elemento, é 0 vezes alguma coisa, dá 0. Terceiro elemento, 0 vezes alguma coisa, uma... Um determinante da matriz de ordem 2 também vai dar 0. Então nem vou indicar aqui. Então o determinante de A que eu tô procurando é quem? 2 vezes, produto dos elementos diagonal principal, 3 vezes 4, 12, menos, menos 1 vezes 0 dá 0. Então isso dá 2 vezes 12, que é quanto? 24. Fechou. Beleza, rapidamente calculei esse determinante, né? Determinando a matriz B. Ok? É quem? Vamos lá. Menos 4, escolhi a primeira linha, beleza? Multiplicado pelo determinante que sobra quando eu tiro a linha onde está o menos 4 e a coluna lá, 1, 0, 3 e 2. Rapidamente também, 1, 0, 3 e 2. Parei aqui, ó, porque o segundo elemento é 0, o terceiro elemento é 0. Então não tem conta pra fazer usando uma place. Beleza. Então menos 4 que multiplica, ó, 1 vezes 2, 2, 0 vezes 3, 0. Então isso aqui me dá menos 4 vezes 2, resultado menos 8. Beleza. Legal, o que que diz o teorema de Binet? Quem que eu quero? Eu quero determinante de A vezes B. Mas o teorema de Binet fala, ó, determinante de A vezes B é o produto desses dois carros. Beleza. Então vamos calcular aqui, ó, determinante de A vezes B que eu estou procurando é quem? Determinante de A, calculei, 24. Multiplicar pelo determinante de B, calculei, deu menos 8, ok? Você vai fazer as contas menos 192, resultado final. Detalhe, detalhe, se você não viu, dá uma olhada no bloco anterior. Lá eu calculei usando a multiplicação. Primeiro eu calculei A vezes B, dá um trabalho desgramado, certo? E aí depois, calculei determinante de A vezes B, deu 192. Aqui muito mais tranquilo, porque o teorema de Binet fala, se as matrizes forem quadradas, calculo determinante de A, depois calculo determinante de B, ó, cheio, recheado de zeros, chamando você para usar o teorema de Laplace. E esse determinante de A vezes B que eu queria calcular nada mais é que determinante de A vezes determinante de B. um vezes o outro dá os mesmos 192 de uma maneira muito mais rápida e sem chance de errar, né? Porque no outro lado você viu a quantidade de conta? A chance de errar era grande. Legal? Não deixe olhar o exercício 20 dessa lista. Pelo exercício 20 eu tenho duas matrizes, elas não são quadradas. Aí nesse caso você tem que calcular matriz A vezes B para depois encontrar o determinante. Pensa nisso, dá uma olhada nesse exercício. A gente já volta. Olha aí o último exercício da nossa aula de determinantes, ok? Bateria aí de exercícios desse assunto. Bacana? Eu tenho uma matriz A eu quero saber qual que é o determinante da inversa. Eu não ia deixar esse assunto de fora, tá? Esse exercício está presente na aula tudo que você precisa saber de determinantes. Bacana! Essa situação está no slide 27 do nosso material. Então você acessa esse material no Google Drive pega o slide está lá no slide de número 27 não ia deixar esse vai ser o último exercício. Então você pensa o seguinte bem, eu lembro lá que quando eu calculei inversa tem aula lá de tudo que você precisa saber de matriz eu lembro lá que quando eu calculava a inversa eu tinha que pegar a matriz original multiplicar pela inversa o resultado tinha que dar a matriz identidade de ordem N. Detalhe! Essa matriz é de ordem 3 3 linhas 3 colunas então nesse caso eu teria uma matriz identidade de ordem 3 lembra? Todos os elementos de diagonal principal são iguais a 1 e o restante igual a 0 beleza? A partir disso já sei e você pode inclusive comutar essas duas matrizes você pode botar a original aqui e a inversa primeiro independente da ordem se a inversa está primeiro se ela vem depois o produto sempre é a matriz identidade nesse caso aqui matriz identidade de ordem 3 eu vou mandar aqui dos dois lados estou querendo te mostrar porque tem uma propriedade para simplificar a vida você não vai precisar calcular a inversa eu vou calcular a determinada inversa sem saber quem é a inversa presta atenção nisso que eu estou te falando tá? não vou calcular a inversa e vou calcular vou calcular o determinante dela sem saber quem ela é mesmo porque eu cálculo determinando a inversa da matriz de ordem 3 ia dar um trabalho danado e eu preciso de sistemas lineares eu ia mexer com escalonamento e coisas do tipo muito trabalho beleza vou mandar determinando os dois lados vou usar esse pedaço e esse de cá vou mandar determinando os dois lados beleza ó determinante da identidade de ordem n bacana? vou usar binê aqui ó o que o binê me fala ó determinando a matriz vezes a outra é determinante da primeira delas vezes determinante da segunda ok? isso é igual calculo determinando a matriz identidade de ordem 3 ou de ordem 2 ou de ordem 4 é o produto dos elementos diagonal principal sempre vai dar 1 determinando a matriz de identidade independente da ordem dela sempre dará 1 faz esse teste curiosidade lá dá uma mexida pra você ver certo? esse cara que é o cara que eu tô procurando determinante da inversa beleza é quem? 1 dividido por ó aqui tá multiplicando então vou pegar esse cara aqui e passar dividindo 1 sob determinante já pronto já cheguei onde eu queria queria que você soubesse que esse cara que nós estamos procurando que é o determinante da inversa ó que nós estamos procurando é 1 sob determinante da matriz original resumo da da jogada toda não vou precisar saber quem é a inversa pra calcular o determinante dessa inversa não preciso saber eu preciso saber só o determinante da matriz original isso aqui é tranquilo né? vou usar a Sari né? vamos alternar aí a gente alternou a aula toda entre Sari e Laplace vamos usar a Sari agora ok? vamos lá diagonal principal com exatamente a diagonal principal tem exatamente 3 elementos e todas as paralelas a principal vou achar o produto dessa turma ok? olha lá isso aqui dá menos 1 vezes 2 menos 2 isso aqui dá 6 e isso aqui dá 0 beleza agora vou pra diagonal secundária e todas as paralelas da diagonal secundária com exatamente 3 elementos bacana? olha lá beleza 0 vezes qualquer coisa aí vai dar 0 fechou aqui dá 0 de novo e aqui dá 6 não posso esquecer que aqui do lado de diagonal secundária troca o sinal de todo mundo 0 é neutro né? então você não vai botar menos 0 você vai botar só aqui menos 6 tá bom? beleza o que sobrou dessa festa? sobrou 6 menos 6 dá 0 menos 2 nos dá menos 2 como resposta então o determinante da matriz A que eu calculei usando o SAHI nesse caso somei essa turma toda encontrei menos 2 pronto acabou o exercício? não eu quero determinar da inversa pra calcular o determinante da inversa repito vou falar isso 300 vezes porque isso aqui é maravilhoso ok? pra calcular o determinante da inversa não preciso calcular a inversa basta eu pegar o inverso do determinante de A então o determinante da inversa que eu estou procurando nada mais é do que 1 sobre determinante de A acabei de calcular menos 2 certo? faço a jogada que esse menos é menos pra todo mundo resultado final nos dá aí menos meio como resposta aquilo que eu queria vale menos meio e pra isso eu só precisei do determinante da matriz original que é a matriz A legal pessoal cansado mas feliz beleza se eu não perdi as contas aí foram 10 ou 11 exercícios de determinante espero que sejam produtivos pra você que está no caso vai prestar ENEM ou está fazendo ensino médio ou vai usar mais conteúdo em concursos públicos bacana? nos encontramos até ok ok Amém.